8 horas 30 minutos, muito bom dia pra você, hoje é quarta-feira, dia 23 de janeiro, tá no ar mais uma edição do TV Mar News, sejam muito bem-vindos. E como eu digo todos os dias, você pode acompanhar o nosso programa também pela internet, ao vivo, com muita qualidade, no endereço www.gazetoweb.com, pelo nosso canal no YouTube, também pela nossa página no Facebook, e além de tudo isso, você pode baixar o aplicativo da TV Mar e acompanhar de graça toda a nossa programação. Que nos ajude a fazer o TV Mar News, utilizando as nossas redes sociais, que já pintaram aí na telinha pra você. Vamos começar o programa dando uma olhadinha como é que está o tempo, na manhã desta quarta-feira, nas imagens do azulino e pra lá de ansioso, Márcio André. E veja aí que dia bonito que está começando, muito obrigado a você que chegou agora à telinha da TV Mar. Daqui a pouco uma entrevista muito legal com a psicóloga Juliana Lima. Você vai entender por que ela está nos nossos estúdios na manhã desta quarta-feira. Vejam aí que dia lindo, ainda nesta edição tem a previsão do tempo com a Polany Santos, tem os pitacos do Lino, afinal de contas, hoje o CSA joga pelo alagoano, será que dessa vez vai? Daqui a pouco a opinião do nosso querido Alexandre Lino. E como eu digo todos os dias com muito prazer, o Tavos é um oferecimento à Pivida Saúde e Odontologia, 25 anos de serviços prestados. Mas, a edição de hoje começa com informações ao vivo do nosso querido Videlan Araújo, que está ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Um beijo pra vocês, digam! Mauro Verdequim, um abraço pra você, ótimo dia pra todo mundo. Ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana, desejo um ótimo dia para os nossos telespectadores também. Um amanhã de sol, porém com o templo nublado na capital alagoana. Nós estamos aqui abrindo o TV Mar News para trazer informações direto da parte alta. Eu estou na Avenida Belo Horizonte, ou na Rua Belo Horizonte, que é um dos trechos de acesso ao Pinheiro, onde os moradores sofrem com a condição das rachaduras e que acabaram sendo obrigados a deixar prédios e residências e que nos últimos dias nós estamos noticiando, aguardando desdobramentos. O envolvimento das entidades desse processo acaba sendo quase que geral. Todas as entidades estão envolvidas para poder facilitar ou amenizar a condição de incerteza que hoje cerca os moradores do Pinheiro diante desse quadro de rachadura e de suposto tremor de terra que aconteceu há praticamente um ano. O detalhe agora é que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito está comunicando em que neste trecho que nós estamos aqui na Avenida Belo Horizonte, algumas linhas de ônibus do Pinheiro vão ter seu itinerário modificado. Essa condição que nós estamos aqui na Rua José da Silva Camerino, Rua Professor José da Silveira Camerino, que é considerada Rua Belo Horizonte, passará por algumas mudanças em algumas linhas devido à interdição da Rua Professor José da Silveira Camerino lá no início. Oito linhas que atendem a comunidade mudaram os seus itinerários. As linhas 024, Sanatório Centro, Via Avenida Rótere, Vila Saem Centro, Vila Saem Centro, Vila Saem Colina Centro, Gruta Iguatemi, Sanatório Ponta Verde, Circular 1 e 2, também sofrerão mudanças temporárias para se adequarem aos novos percursos. Esse estudo, Mauro, é um estudo que nós já inclusive noticiamos também ontem, deve trazer elementos suficientes para poder apresentar respostas para a sociedade a respeito desse suposto tremor de terra que já está sendo noticiado há praticamente um ano e que obrigou a saída dos moradores do Pinheiro. As linhas que sofrerão mudanças diante de todas essas condições que nós estamos colocando, o desvio no itinerário da linha vai acontecer até o final da via, previsto para ser concluído às 5 da tarde. Essa estimativa que está sendo colocada aqui por nós foi feita pela defesa civil do município. Então são várias linhas que sofrerão mudanças, além dessas que eu já citei, a linha Sanatório Centro, Via Avenida Rótere, Sanatório Ponta Verde, também Via Avenida Rótere, vai sofrer mudanças. O itinerário desviado vai ser ir do sentido Rótere, terminal de Sanatório, pela rua Paulo de Andrade Joazeiro, travessa José da Silveira Camerino, que é a travessa do Hospital Unimed, Avenida Fernandes Lima, pela rua Francisco Amorim, atrás do posto Convém, rua Doutor João de Azevedo Filho, rua Tereza de Azevedo e segue, na verdade, todos esses trechos em itinerário normal. Diante dessas mudanças, os moradores precisam ficar atentos, porque a mudança tem um propósito e muitos deles podem ser pegos de surpresa. Não irá circular neste período, diante dos estudos, as linhas de ônibus, como nós estamos acostumados a ver, principalmente para os moradores dessa região. Aproveitando, Mauro, o link para poder trazer outra informação, uma informação mais atualizada a respeito dos desdobramentos e da participação das entidades que encontram respostas para esse drama vivido pelos moradores do Pinheiro, o Ministério Público Estadual vai pedir a suspensão das licenças ambientais de Poços da Braskem, localizados no bairro do Pinheiro, aqui na parte alta. O requerimento será feito pelo Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça, ele que diretamente vai buscar, através do governador Renan Filho, essa suspensão de modo que o chefe do Poder Executivo determine que o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, casse de forma temporária essas licenças, até que um estudo definitivo sobre a causa das rachaduras nas ruas e residências daquele bairro seja elaborado. Essa decisão foi tomada em reunião que aconteceu na tarde de ontem, num prédio sede da instituição. Então, essa é uma notícia mais atualizada a respeito dessa manifestação do Ministério Público de Alagoas, que pede a cassação de postos da Braskem, localizados aqui na parte alta, até que os estúdios sejam concluídos. Acho que é uma medida de prevenção para poder tentar dar celeridade nesse processo de investigação em que a sociedade alagoana clama por respostas. Eu estou ao lado do Chico Nogueira, aqui direto da parte alta. Nós vamos ainda, daqui a pouquinho, voltar na programação da TV Mar, mais necessariamente no programa TV Mar News, para trazer informações desse drama vivido pelos moradores do Pinheiro, que aguarda há mais de um ano uma solução para esse suposto tremor de terra e as rachaduras que aconteceram em prédios e residências aqui na região. Voltamos já. Tá aí, muito obrigado ao Viderlan Araújo. O Viderlan fez um resumo muito interessante, né, dessa situação que já é dramática, porque ninguém sabe ao certo o que está acontecendo ali. É claro que os estudos estão em andamento, mas até o presente momento nós não temos uma resposta certa daquilo que acontece ali. Daqui a pouco o Viderlan Araújo volta com mais informações na manhã desta quarta-feira. Gente, eu vou conversar agora com a psicóloga da CEPREV, a Juliana Lima, para falar de uma campanha extremamente importante e oportuna, que é a campanha Dependência Química Não É Piada. Juliana, muito bom dia para você. Leve já antecipadamente um abraço para todo mundo da CEPREV. A gente fica muito feliz de poder trazer informações sobre essa campanha. Como é que nasceu a ideia de se fazer essa campanha? Bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço. Nós observamos que ultimamente as pessoas começaram a compartilhar memes, vídeos e outras fotos de pessoas que são dependentes de álcool e outras drogas. principalmente nas sextas-feiras. Então a gente notou que esse pessoal que sofre com o problema de álcool e outras drogas começaram a se sentir incomodados. Nós atendemos esse público, na verdade, e os comentários, inclusive, lá na Rede Acolhe, que é um dos projetos da CEPREV, de acolhimento voluntário, nós notamos esses comentários, esse incômodo, porque uma pessoa que tem uma doença, ela não quer ser motivo de chacota. Então, por conta disso, foi criada essa campanha para orientar, sensibilizar a população de que a dependência química é uma doença, né? É um problema muito sério e por isso não é motivo para piada, para brincadeiras, para algazarra. Não tem nenhuma ligação com a comédia, né? A verdade é essa, né? A verdade é essa. E o apoio das pessoas é fundamental para o êxito do tratamento, né? Exatamente. Porque imagina, se você tem um problema, você já é marginalizado por esse problema e as pessoas começam a tirar piada disso, aí você vai se sentir com a autoestima baixa, desmotivado para procurar ajuda, porque você também não quer ser algo daquelas mesmas piadas, acaba se afastando, né? Se mantendo um pouco mais introspectivo. Então, por isso que é importante que as pessoas tenham essa consciência e parem de fazer esse tipo de brincadeira. É verdade. E começou na segunda-feira, como é que está estruturada a campanha, Juliana? Por favor. Isso, começou na segunda-feira, nas redes sociais, porque o compartilhamento é nas redes sociais, então, durante a semana, a população vai poder observar que nós vamos começar a colocar algumas informações importantes sobre a dependência química, até para nível de conhecimento mesmo, porque algumas pessoas podem compartilhar por falta de conhecimento, por achar que realmente é brincadeira, por achar que não é uma doença. Então, o que a gente pede também é que a população comece a reproduzir o conteúdo das nossas páginas, para que os amigos, parentes que fazem esse tipo de brincadeira até parem. É verdade. O Alexandre Lino, nosso produtor, chefe de produção aqui da TV Mar, está lembrando com muita propriedade a questão do ator, do Fábio Assunção. É um exemplo, né, Juliana? É um exemplo, exatamente. Eu fico pensando, assim, nele, que a gente acompanha, porque ele é uma figura pública, o sofrimento há anos. E ele teve uma atitude muito solidária esses dias, que ele vai reverter, começou, acho que, com uma pessoa que criou a música para ele. Isso, da banda, isso. Isso, vai reverter todo o ganho da música para instituições que ajudam dependentes químicos. Então, um gesto nobre. É verdade. E ele, eu tenho a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, já entrevistei diversas vezes, e ele disse isso com muita clareza, que é, de fato, uma doença e que as pessoas precisam entender a dimensão desse problema, né? É fundamental essa campanha da CEPREV. Parabéns, realmente. Exatamente. Eu fico pensando, assim, ele é a figura pública, ele tem a voz, né, querendo ou não, e eu fico pensando ele que tem, querendo ou não, uma vida estruturada já, né, tem um apoio de muitas pessoas, mas e as pessoas que estão em situação de rua, né, que passam por esse problema, que não tem voz. Então, a CEPREV está fazendo esse papel, dando essa voz também, ajudando para que a informação seja disseminada. E a gente pede muito, muito que todo mundo compartilhe, que todo mundo fique aí à pá da situação. E para as pessoas conhecerem mais detalhes da campanha, tem que ir ao Facebook, Instagram, fica à vontade. A CEPREV, exatamente. Outro detalhe também importante, caso alguém esteja assistindo, precise dessa ajuda, tem um parente, tem um amigo, entre em contato conosco. Nós temos equipes de assistentes sociais e psicólogos que podem ir até a casa dessa pessoa, né, que são os anjos da paz, para fazer uma orientação, uma avaliação, e caso essa pessoa deseje, nós fazemos um encaminhamento para alguma das comunidades acolhedoras vinculadas à Rede Acolhe, né, que faz parte da CEPREV. É um dos projetos da CEPREV. Juliana, o principal passo para vencer, ou pelo menos controlar esse problema, é começar a enfrentá-lo de frente. Como é que você pode, como psicóloga, falar para a gente? É reconhecer, né, que tem um problema. Muitas pessoas acham que conseguem parar por conta própria e se conseguir, que ótimo, mas se não conseguir, identifica se aquilo ali está atrapalhando a sua vida, se você está deixando de fazer alguma atividade prazerosa, se você está faltando ao trabalho, chegando atrasado ao trabalho, se você está desmotivado pra estudar por conta da substância, se você deixa de estudar pra ficar com aqueles amiguinhos que bebem ou que usam algum outro tipo de substância, se o valor que você contribuía pra sua casa, ele não é mais direcionado pra isso, se você deixa de viajar, de sair com seus amigos, se você está se isolando, então são alguns sinais que alguma coisa não está legal, né, que aquela substância ali está afetando a sua vida, você não está tendo controle sobre o uso daquela substância. E não é pra viver com culpa, né? Isso acontece com tanta gente, né? Exatamente, exatamente. É um problema que afeta o mundo todo, né, a gente sabe hoje em dia que milhões de pessoas são dependentes de alguma substância, então não é vergonha pra ninguém, né, procure ajuda, se você está vendo que não está indo bem, procure ajuda que tem serviços que podem cuidar da sua saúde. E é interessantíssimo dizer também, né, Juliana, que atinge todas as classes sociais. Exatamente, aí a figura do artista, né, que tem uma condição bem financeiramente. Então não importa de quem você é filho, não importa a sua classe social, não importa a sua cor, não importa nada. A dependência química, ela não escolhe isso. Agora vou fazer uma pergunta não para a psicóloga, mas pra Juliana. Qual é o tamanho da tua satisfação em participar de algo tão importante? É muito bom, né? Quando a gente, como eu trabalho no projeto, né, eu coordeno a parte de recuperação do projeto, então é muito gratificante porque eles chegam até a gente, né, pra informar que agora vai conseguir caminhar, que teve essa ajuda, que mudou, a família vai também, inclusive nós temos grupos para as famílias que é muito importante, porque a família ela sofre, ela é codependente daquela situação. Imagina você ter um parente ou uma pessoa querida e você acompanha toda a problemática que ela passa. Então você acaba sofrendo junto. Então os familiares também comparecem lá pra informar e é muito importante o apoio da família. Muito importante. Que legal. Parabéns e fica aí pra você. Dependência química não é piada. Juliana, leve um beijo. Alexandre, né? É, Alexandre, sim. Mauro, só um detalhe. Fica à vontade. Deixa eu só informar o número da Rede Acolhe. Pois não, claro. Então o nosso telefone é o 0800 280 93 90. Caso você esteja passando por essa problemática, ou você tenha um parente, um amigo, entre em contato conosco que nós podemos ajudar. Então agora sim eu posso falar. Leve um beijo pro Alexandre. Fiquei muito feliz de conhecê-lo. Parabéns e leve também um grande beijo pra todo mundo lá da CEPREV, em especial pra quem tá à frente dessa campanha que realmente é mais do que necessário. Levo sim, muito obrigada. Venha mais vezes. Venha sim. Ótimo, gente. Vamos fazer o seguinte, mandando um beijo também para a Patrícia Barros, a nossa diretora de jornalismo que está noiva. É, está noiva. Eu ainda não conheci o noivo, mas desejo toda a felicidade do mundo. Já são 8 horas e 45 minutos.